Eu sou Lúcia Helena Watt, conhecida muito como Lúcia Watt. Hoje eu sou pesquisadora da Embrapa Acre, fiz engenharia florestal, sou do interior de São Paulo. Eu não fui uma criança, uma adolescente, uma pessoa criada e preocupada com a vida profissional. A minha família, os meus pais, não tinham muita essa preocupação para as meninas, era mais para os meninos, né, de estudar. E eu, assim, estudei, queria fazer faculdade, meu pai não deixava fazer faculdade fora, tinha que ser na minha cidade, não tinha quase, né, faculdade. Mas aconteceu que eu casei cedo, eu casei, estava fazendo cursinho ainda, e aí o meu esposo fazia faculdade no Rio de Janeiro, e aí eu fui para lá e comecei a estudar de novo e fiz a faculdade, né. Fiz a faculdade em vários lugares, que eu comecei na Rural do Rio de Janeiro e depois fui para a Viçosa, fiz metade lá. E aí depois, sempre estudei, até 30 anos eu sempre estive estudando. E a questão da profissão é uma coisa que eu sempre, eu falo para os meus filhos, falo para os jovens quando estão nessa fase de escolher, que é importante você escolher o que você gosta. Não importa se é uma profissão que te dá muitas oportunidades, é uma profissão que dá dinheiro ou não. O importante, pelo menos a experiência que eu tenho na minha vida, e eu lido com universidade já, sei lá, quase mais de 20 anos, né, como eu disse, eu sempre estudei e a minha vida profissional, quando eu comecei foi nesse ambiente também, né, de pesquisa. Então, o importante é a gente gostar do que faz. Então, se você gosta de uma coisa que às vezes alguém vem e diz, olha, não é muito, isso não dá muito emprego, não tem dinheiro. Eu vejo na minha vida que não é assim. Não dá muito futuro se você não gosta do que você faz, se você não tem paixão. E a ciência, né, falando um pouco da ciência, ela vem por isso, entendeu? Quando você faz ciência, faz pesquisa, isso é uma coisa de uma pessoa curiosa, uma pessoa que quer entender as coisas, quer procurar saber por que isso acontece, ou quer estar envolvido na área social, por exemplo, trabalhar com pessoas, né, trabalhar com gente. A gente faz ciência com gente também, porque a gente vai aprender como que você, como que as pessoas se relacionam, tomam decisões, o que pode estar atuando ali, que pode estar melhorando ou piorando a sua qualidade de vida, os seus relacionamentos, ou dando conflitos. Então, a gente vai estudar essas bases. E aí você estuda, você lê muito, você vê um trabalho que foi feito em outro país, um trabalho que foi feito em outra região, como que aquilo trouxe algum benefício, e aí você vai, a ciência é isso, né, a ciência, a pesquisa é você ir cutucando o negócio e chegando no mais detalhe, descobrindo os porquês. Então, na realidade, um cientista, ele é uma pessoa muito como aquela criança que tudo quer saber o porquê. Então, a gente quer saber o porquê, como que acontece. Quando eu fiz a universidade, eu ficava pensando o que eu queria ser, né, com o que eu queria trabalhar. E eu pensava em trabalhar com indústria de papel, de celulose, porque floresta tinha muito isso, né, a questão de as indústrias de papel e celulose, plantar eucalipto, genética até, de eucalipto, materiais. E eu pensava isso. E aí eu terminei a graduação, eu fui fazer mestrado, aí fiz mestrado, depois fui fazer doutorado, aí eu já estava mais envolvida com pesquisa. E aí o meu sonho era trabalhar na Embrapa. Então, era uma coisa assim, até que eu ganhei de presente, né, digo que eu ganhei de presente porque eu fiz o concurso para a Embrapa quando eu saí da graduação. Teve um concurso para a região norte, que podia ser quem não tivesse mestrado, nada, e eu fiz esse concurso, passei lá, não muito bem, mas ficou por isso mesmo, né, passaram quatro anos, eu estava no doutorado já, quando me chamaram. Então, eu fiz um concurso na vida, na empresa que eu tive, que eu tinha um sonho de trabalhar, e na época que eu fiz eu não tinha esse sonho. Eu tinha uns amigos da Embrapa, que estavam lá fazendo pós-graduação na universidade, e falaram, ó, vai ter concurso, e fiz por fazer, né. Então, assim, é uma coisa que, por isso que eu falo que eu ganhei de presente, porque depois, quando eu estava pensando em estudar o concurso, procurar alguma coisa para ter a vida profissional, antes mesmo de começar a pensar, eu fui chamada para essa vaga que eu ocupo hoje, né. E aí eu comecei, eu já estava mais na pesquisa, né, cheguei aqui na área florestal, tinha um grupo já de alguns pesquisadores, uns quatro, se não me engano, trabalhando com manejo madeireiro, né, de madeira. E eu cheguei, eram todos homens, eu, mulher, né, então existia um pouco, assim, essa coisa de florestal, quem quiser, homem, né, aqui ainda, na região norte. E aí eu pensei, fiquei assim, olha, eu vou trabalhar com não-madeireiros, então, que é uma coisa que não tem, né, não tem ninguém, pelo menos eu vou estar sozinha. E eu comecei a trabalhar com não-madeireiros, propus um projeto e comecei. E também, graças a Deus, foi uma carreira que deu certo, né, eu comecei a trabalhar com não-madeireiros, em 2000, mais ou menos, e logo já comecei a trabalhar com a castanheira. E aí que eu vi que a castanheira era uma coisa importante para as pessoas, e eu quis começar a estudar para trabalhar alguma coisa que pudesse ter um benefício. Eu imagino, assim, que agora a gente está dando o primeiro passo de ter uma tecnologia, depois de 14 anos. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas tanto tempo, né, tanto tempo para você começar a ter resultado, mas não é ter resultado, é um resultado mais prático. Por quê? Como a gente está tratando de uma espécie florestal, que vive mil anos, 800 anos, uma espécie que não tinha quase estudos. Tinha alguns levantamentos, pouca coisa assim, mas muito, sem muito rigor científico, né. E aí, não se conhecia como que crescia, como que produzia, como que variava a produção, como que regenerava, como... Então, como que eu vou fazer um manejo disso, ou usar essa espécie de uma maneira que eu vou poder dizer para as pessoas, olha, faça assim, que desse jeito a floresta vai continuar tendo castanha sempre. se eu não conheço exatamente a dinâmica dela. Então, aí, a minha curiosidade foi nisso. Então, eu tenho vários trabalhos, tenho parceiros, lógico, trabalho com muita gente, muitas universidades, querendo entender como cresce, como produz o fruto, como poliniza, como... A gente fez estudo de como a flor abre, que hora a flor abre, quais são os insetos que polinizam, como que é a diversidade genética, e aí vai. Então, várias coisas, para quê? Para a gente poder conhecer a espécie, e agora, hoje eu estou numa fase que a gente já pode falar algumas coisas, de como plantar, de como melhorar a produção, lá para o extrativista mesmo, dentro da área dele. E aí, você vai conhecendo e o leque vai aumentando. Mas, assim, falando de ciência, é isso. A minha história, eu comecei a me interessar pela castanheira. Tem outros trabalhos, que aí, colegas chamam, mas a castanheira é o ponto-chave. E eu estou há 14 anos estudando, e eu falo que eu posso passar o resto da minha vida estudando castanheira, que vai ter assunto para estudar. Então, essa ciência que eu faço é uma ciência, assim, mas não é tão pautável, mas eu acho que é uma ciência de grande valor. Para mim, pelo menos é. Que não tem valor monetário, mas tem valor de vida. Porque também tem valor de vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.